Quando a gente propôs o tema Despertando o Profissional que Existe em Você, nosso objetivo principal é mostrar que, mesmo sendo público, aí que a responsabilidade é muito maior. Temos que entender que o profissional que existe em cada pessoa, ele vai desde o pensado, analisado, planejar, e entender como o próprio nome fala, você é um servidor, é servir a comunidade. Então o objetivo dessa palestra é despertar o que cada profissional tem de bom dentro de si. Porque, como a gente fala, eu não motivo ninguém. A motivação é intrínseca ou extrínseca. Então eu desperto aquela motivação que está dentro da pessoa. É só ela colocar para fora. É fazer o que gosta, é gostar do que faz. Porque o grande desafio hoje está a guardar. Eu sempre digo, eu sou professor, eu sou palestrante, eu sou consultor de empresas, mas tudo eu gosto de fazer. Se eu não gostasse, eu não gostaria mais. Creio eu que, ao falar sobre despertar o profissional, a gente não está falando só do servidor mais humano, da pessoa. Todos nós somos profissionais. Hoje a gente tem que ser um pai profissional, uma mãe profissional, um filho profissional. E os filhos são bons profissionais porque pedem muito.